Música É, e pelo menos na Série D do Campeonato Brasileiro, o representante Acreano venceu. Contra o Náutico de Roraima, o Plácido de Castro conquistou a primeira vitória na competição. No estádio Floreção, o Plácido de Castro enfrentou o Náutico de Roraima. O time visitante abriu o placar com Heitor. Renatinho fez a jogada e Sandro Goiano empatou. O Tigre do Abonã virou, Rimei fez pênalti em cabeça. E mais uma vez, o artilheiro Sandro Goiano marcou. Música Magrão ainda teve a chance de empatar para o Náutico, mas desperdiçou a cobrança de pênalti. Fim de jogo, Plácido 2, Náutico 1. Música 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 Música